O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, foi leiloado hoje a 170 milhões de reais e será construído em até três anos. Estratégico para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas de 2016 no Brasil, o aeroporto é o primeiro de uma série a ser inteiramente concedido ao setor privado. Foram 50 minutos de leilão e 88 lances. Dos quatro grupos participantes, o vencedor foi o consórcio Inframérica, que ofereceu mais que o triplo do lance mínimo, chegando aos 170 milhões de reais. O consórcio é formado pela empresa argentina Corporación América e pelo grupo Engevix, composto por mais quatro empresas. O grupo vencedor terá até três anos para construir os terminais do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, cidade na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. A Agência Nacional de Aviação Civil também concedeu um prazo de mais 25 anos para a exploração do aeroporto federal, o primeiro concedido à iniciativa privada. O prazo de concessão pode ser renovado por no máximo cinco anos e depois disso, volta ao poder público. Para nós, o setor de aviação é um momento histórico. A gente vai começar agora o nosso programa de concessão de aeroportos. E uma preocupação que a gente tem tido no modelo é sempre como dar mais eficiência analisando o que o mundo fez. O modelo argentino teve uma grande concessão de todos os aeroportos mais importantes para o mesmo grupo, totalmente diferente do que a gente está fazendo aqui. O que a gente quer é que tenham vários operadores dentro do país para que haja concorrência entre aeroportos. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante vai substituir o atual aeroporto internacional Augusto Severo de Natal e deve ficar pronto para a Copa de 2014, com capacidade para 3 milhões de passageiros no início das operações. A estimativa da ANAC é de que o consórcio vencedor invista 650 milhões de reais na construção dos terminais e na operação do aeroporto. O que é que o consórcio vencedor vai substituir o aeroporto internacional Augusto Severo de Natal